Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. Todo aquele que se põe a serviço da palavra de Deus, acaba por provocar a rejeição dos adversários. Então, recorre ao Senhor com toda confiança. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os doze discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes, Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte, e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para fragelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou, O que tu queres? Ela respondeu, Manda que estes meus dois filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes, Não sabeis o que estáis pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam, Podemos. Então Jesus lhes disse, De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu pai é quem dará estes lugares àqueles para os quais ele os preparou. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os dois irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse, Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da Salvação No caminho para Jerusalém, Jesus explicava aos seus discípulos que a finalidade daquela viagem era de que ele, o Filho do Homem, pudesse assumir a cruz e se entregar à morte para a remissão dos pecados de toda a humanidade, assegurando, porém, que no terceiro dia ressuscitaria. No entanto, eles, que pensavam somente em levar vantagem em tudo, miraram apenas o fato de que no final Jesus pudesse assumir um alto posto e, com isso, alguém também pudesse ser beneficiado. A narrativa nos esclarece que a mãe de Tiago e de João foi a primeira a pedir privilégio para os seus dois filhos. Jesus, porém, com muita propriedade, colocou nas mãos deles a gravidade daquele pedido quando lhes propôs beber do mesmo cálice que lhe tinha sido reservado. Inconsequentemente, os dois responderam que estavam preparados para tal feito. Nós também somos assim. Desejamos levar vantagem em tudo e não medimos as consequências quando pleiteamos alcançar alguma coisa que armacia o nosso ego e nos proporciona força e poder. No entanto, como Jesus, nós precisamos aprender a esperar com confiança tudo o que o Pai tem providenciado para nós e nossos filhos. Precisamos aprender que nem tudo o que almejamos nos será concedido, mesmo que nós consideremos os mais capacitados para receber o prêmio desejado. Jesus caminhou para cumprir a sua missão de salvador dos homens e se somos seus discípulos, nós também precisamos viver o mesmo que ele viveu assumindo a salvação que nos foi oferecida, dando passos de conversão. Com Jesus, nós também aprendemos a exercer com determinação a missão que o Pai nos destinou quando nos colocou aqui na terra. Jesus subiu para Jerusalém. Para nós, hoje, subir para Jerusalém significa perseguir a vontade de Deus e passar por dificuldades, provações e perseguições, certos de que, no terceiro dia, isto é, no momento certo, nós também ressuscitaremos com ele. Não podemos nos enganar como os apóstolos que pensavam somente na glória que viria e, assim, queriam tomar assento ao lado do rei da glória. A vontade do Pai é ressuscitar-nos como ele ressuscitou Jesus e já nesta vida terrena que damos os passos para essa conquista. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Aos olhos do mundo, ser grande é ser o primeiro, ter poder, fama e glória. No seguimento de Jesus, ser grande é saber servir, é ser útil, é viver com sentido até no sofrimento, aproveitando as lições que a vida nos dá. Jesus também, hoje, pacientemente continua a nos ensinar a ser grande como ele é grande no amor, na justiça e na santidade. Oremos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai as almas. ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.